O grave faz dom E a bunda dela bate Bate, ela bate Patela, ia, ia, ia Pat, 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 pat Mas, p透, pigeno Não sou gay, vai, bat Mata, baila, bate Bate, ela bate Bate, ela bate Bate, ela bate Bate, ela bate Bate, 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 bate Bate, bate E o grave faz dom E a bunda dela bate E a bunda dela bate O grave faz do E a bunda dela bate E a bunda dela bate E a bunda dela bate O grave faz do E a bunda dela bate 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 O grave faz do E a bunda dela bate O grave faz do E a bunda dela bate E a bunda dela bate Bate, 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 bate E o grave faz do E a bunda dela bate Bate, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto